Começa hoje, então, a primavera, que é a transição, gente, do período seco para o período chuvoso, viu? E a previsão é de mais chuva aqui para Três Lagoas. O Israel Espindo preparou uma reportagem pra gente falando sobre o início da primavera. O inverno se despede com muita chuva para Três Lagoas. De acordo com o site Clima Tempo, a circulação de ventos mantém nuvens muito carregadas em todo o Mato Grosso do Sul. As temperaturas ficam mais amenas. Em Três Lagoas, a máxima prevista para esta quinta-feira pode chegar aos 24 graus. Mas nesta quinta-feira, inicia a primavera, estação que marca a transição do período seco para o chuvoso, como destaca a meteorologista do Sentec, Valesca Rodrigues. A primavera inicia-se no dia 22 de setembro de 2022 e ali tem como características uma época de transição entre o período seco para o período chuvoso. O que tem maior ocorrência? Começa a correr mais tempestades, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. E também há uma maior frequência de dias de calor ao longo da primavera. Em relação às características da climatologia, a média histórica, o que se espera para o período de outubro, novembro e dezembro, é chuvas entre 300 a 700 milímetros no estado. Com 300, de 300 a 400 milímetros na região de Corumbá, na região centro-norte, entre 500 a 700 milímetros. E nas regiões do Cone Sul, Sofronteira e Leste e algumas regiões do Sudoeste e Pantaneira, entre 400 a 500 milímetros. Em relação à previsão climática, para o mesmo trimestre, outubro, novembro e dezembro, os modelos indicam que as chuvas devem ficar abaixo da média histórica no extremo sul do estado e 40 a 50% acima da média histórica no norte do estado. Essas chuvas abaixo da média histórica se devem à atuação da Alegrinha, que deve continuar com 89% de probabilidade no trimestre de outubro, novembro e dezembro, favorecendo as chuvas abaixo da média histórica no sul do estado. A primavera começa oficialmente às 22 horas e 4 minutos, horário de Brasília, desta quinta-feira. Mas começa de uma forma bem diferente, hein? Porque a mínima prevista para sexta-feira é de 13 graus. No sábado, 14 graus. Então pode preparar o casaco, porque ainda tem muito frio para Três Lagoas. Mas pode ficar tranquilo que logo os termômetros voltam a subir com temperaturas amenas e agradáveis. Embora a primavera seja conhecida como a estação das flores, essa é uma característica apenas em algumas regiões do planeta, já que no cerrado a afloração ocorre em várias estações, não apenas na primavera, e varia de acordo com a espécie. Além das flores, a estação também traz a característica dos dias serem mais longos e as noites mais curtas. Outra característica da primavera, voltam as pancadas de chuva, que são resultado do tempo abafado. Elas são rápidas e ocorrem sempre à tarde ou à noite, e são bem volumosas. Nas ruas de Três Lagoas, a população já está preparada para a nova estação. É bom, né? Pelo menos flores não vão ter muitas. O que você acha dessa estação dual, né? Uma estação mais bonita? É, sim, as flores, né? Tudo mais bonito, mais florecido, né? Sim, sim, é até bom, calor melhor que frio. Das flores eu gosto, agora dessa estação quente, não, né? O bom é para tomar tererê, né? Tchau, 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 tchau.